No Cimo daquela Serra Vejo um Douro lá ao fundo Tenho frio, tenho medo Oh São Salvador do Mundo Oh São Salvador do Mundo Terras de Santa Maria Ainda a perder-me à noite Quero lá morrer um dia Ai, morrer é como dormir Dormir um sono profundo Só tu escutas-me aosais Oh São Salvador do Mundo Só tu me podes salvar Deste viver vagabundo Tua cruz para me guiar Oh São Salvador do Mundo Oh São Salvador do Mundo Terras de Santa Maria Ainda a perder-me à noite Quero lá morrer um dia Ai, morrer é como dormir Dormir um sono profundo Só tu escutas-me aosais Oh São Salvador do Mundo Oh São Salvador do Mundo Terras de Santa Maria Terras de Santa Maria Ainda a perder-me à noite Quero lá morrer um dia Morrer é como dormir Dormir um sono profundo Só tu escutas-me aosais Ou São São Salvador do Mundo Oh São Salvador do Mundo No cimo daquela serra Existe uma cruz de pedra Para ajudar os que sofrem E cor e žire Uscarra